Salve, salve! Aqui quem fala é o Mukha e aproveitando o hype aí do novo Zenvo, eu vou trazer para você uma corrida no modo ranqueada. Aproveitando que eu estou entrando na ranqueada, acabou de cair esse evento aqui de rally. E quando cai esse tipo de evento de rally ou de cross que eu não gosto, eu vou passar uma dica para você que é novo aí, tá? É só você não entrar, você espera esse tempo de escolha o seu carro passar, tá? Aí você não precisa entrar nesses eventos, você não vai perder seus pontos, tá? É uma dica que eu passo principalmente para quem está começando no jogo, tá? Como você está vendo ali o tempo vai passando, eu não vou apertar para escolher o carro, porque se eu entrar para escolher o carro, aí não vai valer mais, tá? O esquema é você deixar do jeito que está aqui, ele começa a fazer uma contagem ali para te tirar desse evento sem você perder seus pontos, beleza? Agora sim eu vou entrar na ranqueada no evento que eu gosto, né? Eu tive sorte e achei uma ranqueada aqui na classe S2 para a gente testar o nosso Zenvo, para a gente ver se é um carro que dá para a gente aproveitar no modo online, dependendo dos carros que a galera vai estar utilizando nesse evento aqui de ranqueada da classe S2, corrida de velocidade, esse tipo de evento aqui eu gosto de entrar. Vamos lá, ranqueada com o nosso Zenvo, vamos ver aqui como que vai ser o desempenho da nossa configuração, que eu fiz ela, fiz ela mais focada na redução de peso, eu mostrei no último vídeo como eu fiz a configuração desse Zenvo aqui, tá? Eu posso até testar depois, mais tarde nas lives que eu faço aí durante a Twitch, eu posso fazer outras configurações para a gente ver o desempenho desse carro. A arrancada foi interessante, como você viu aqui a arrancada dele foi interessante, como eu estou na ranqueada, né? Tem jogadores aleatórios aqui, não é a galera que eu corro nas lives da Twitch, se você quiser correr comigo na Twitch é só me seguir, o meu nome da Twitch vai estar aparecendo aí na tela, tá? É só me seguir lá se você quiser participar dos nossos eventos online. Ontem a live não estava funcionando direito, eu nem olhei no Twitter do Xbox para ver o que aconteceu. Ontem a galera do PC estava tendo dificuldade para entrar no modo online, mas a gente conseguiu ainda fazer algumas corridas entrando aleatoriamente. O que eu estou fazendo? Por exemplo, quando eu entro em uma corrida aleatória, quando não dá para convidar o pessoal para o comboio, eu falo para a galera, gente, entra aí na corrida personalizada, classe S2, sem colisão, e a gente decide os carros que a gente vai correr, por exemplo, vamos só de Zenvo, vamos com outro carro, para ficar uma coisa competitiva, para a gente brincar um pouco com o carro. Eu vi que teve muita gente que recusou de andar com o Zenvo, mas apesar dele não ter o que a gente esperava de desempenho, eu até afirmo que os números dele de potência e torque, se você for comparar com a Ferrari 599, ele está nerfado, né cara? Porque, pô, se você olhar os números da Ferrari 599 e Evo, esse carro aqui tem mais potência do que a Evo, e ele mal chega, eu vi que o pessoal conseguiu, eu até atualizei uma configuração dele, para ele chegar nos 370, mas assim, eu esperava uns 450 por aí, porque os números dele são bem parecidos com os números da Ferrari 599 e Evo, tá? Tranquilo essa primeira corrida, tá? Não sei o nível dos jogadores, mas foi de boa essa primeira corrida. Corrida de ranqueada número 2, agora a pista está bem molhada, dá para a gente ver o desempenho desse carro na pista molhada, o pessoal está falando que é um carro meta na chuva, o Eloy falou, eu vi uma galera comentando aí, eu não sei se você testou esse carro na chuva, no momento aqui, como eu não conheço os jogadores que estão aqui na sala, eu não sei o nível deles de competitividade, então não dá para mim saber se realmente a gente está, se o carro tem um desempenho absurdo. Eu sei que o Paganizonda 5, ele não é um carro bom no verão, mas quando está na pista, quando está na chuva, ele consegue ter ótimos desempenhos. Eu, até que o desempenho desse carro está legal, está legal, tá? Mas só que, quando você, como eu disse, quando você olha os números dele, você espera uma coisa, né? E assim, ele é um carro que deveria ser melhor do que o Divo, e eu não senti que ele é melhor do que o Divo, principalmente na questão de velocidade, aceleração. O Divo é bem mais pesado, tá? E esse carro aqui, ele tem os números de força gelateral, até o Code Chaos da GFR, que é um tonador excelente da classe S2, recomendo. Ele falou para mim que esse carro aqui, comparado com a Lamborghini Centenário, a Centenário nem chega perto, se você for olhar os números, né? A Lamborghini Centenário nem chega perto desse carro. Aí, como é que é que a gente faz, então? A gente vai tirar os parâmetros de onde, né? Então, na minha opinião, realmente, é um carro nerfado, mas, pelo menos, como você está vendo aí, eu estou conseguindo levar tranquilo esse carro, quando a gente entra no modo online, e não tem... Pelo menos, eu acho que a galera que está aqui não está com um nível muito alto. Ou então, né, o carro... A gente pode falar que é um carro ok, não é um carro apelão, porque ele deveria, pelos números dele, deveria ser um carro apelão, mas a gente pode considerar como um carro ok. Dá para levar para o modo online. Essa aqui é a corrida ranqueada número 3, lembrando que todo o nosso conteúdo vem da Twitch, tá? Se você quiser correr comigo, se você quiser trocar uma ideia, tirar dúvidas, eu até, hoje à noite, vou fazer outros testes, vou tentar fazer outras combinações de configuração de tonagem nesse carro, para a gente ver se a gente consegue extrair mais o desempenho desse carro. Se eu conseguir, né, extrair alguma coisa interessante, pode ter certeza que vai ter conteúdo novamente com o Zenvo. A gente não pode deixar esse carro de lado, é um carro muito bonito. Eu nem esperava que o pessoal do Forza ia trazer esse carro. Porque, assim, é um carro que é muito diferente. Eu nunca imaginei. Tem outro modelo desse carro aqui, que é com tração dianteira, né, que é um carro muito legal também. Tomara que traga esses carros que tem um design bem diferente, né. A gente precisa de uns carros assim. Tem a galera que não gostou muito do aerofólio dele, de ficar mexendo assim. Eu estou começando a me acostumar. No começo eu achei meio estranho, mas agora eu comecei a me acostumar. Mano, eu achei ele muito bonito. Muito bonito. Seria uma pena esse carro não ser um ótimo carro no modo online, mas pelo menos eu estou conseguindo me divertir, tá? Ele está me surpreendendo, principalmente em pista molhada. Eu acho que pode ser considerado um carro... Não sei se pode ser considerado um carro meta. A galera estava falando Ah, ele é um carro meta na pista molhada. Eu não sei, cara. Eu acho que a gente deveria fazer um teste aí. Ver o Paganizonda 5. Fazer uma volta rápida com o Paganizonda 5. Depois testar esse carro aqui. Eu vou perguntar à galera que é mais profissional nessa categoria de S2 para me verificar se realmente é um carro meta na classe S2 na chuva, né. A gente pode ver isso depois. Beleza, meu amigo? Ranqueadas são só três corridas, tá? Se você gostou, deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, já se inscreva. E até o próximo vídeo.